Com tudo isso, diga-me, a galera de Alô! Com o risco, me deixei, eu segui E finalmente, eu só gostei Agora não consigo mais dormir Pensando, deixei o meu outro lado E aí, se nada não tá A gente se vê Aqui é dia, ó Quando a galera está aí, de boa Corrindo a polícia, ela está feia E aí, se nada não tá A realidade foi meu E aí, se nada não tá E aí, se nada não tá Já gostei Agora não consigo mais dormir Pensando, deixei o meu outro lado E aí, se nada não tá 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 Obrigado.